Eu acabei de me dar conta uma coisa aqui, cara. Essa sala aqui, ela vai continuar sendo usada pra reuniões. Sim, cara. O que eu vou fazer com essas pirocas na parede agora, cara? Deixa. Deixa que é a história. A mesma coisa que o Taco Arito. O que isso vai transmitir pras pessoas que vêm aqui fazer uma reunião comigo? A mesma coisa que o Taco Arito. Depois tu faz uma arte por cima. Ah, essa ali. A gente consegue fazer um negócio aqui. Essa história é boa demais. E aqui mais um aqui. O Sol de Caxias do Sul tem uma história que aconteceu no maior carnaval com briga do litoral norte de Gaucho. Até me lançou. Carnaval com briga. É. Arroi do Sal, que é a praia oficial do Caxienses, que tá fudido. Claro, porque lá é a primeira da Rota do Sol. Estávamos, eu e minha excelentíssima, mais um casal de amigos em um bar com mesas de calçada. Tinha uma turma com rapazes e moças tomando trago na calçada, vodka, barriga mol com refri. Barriga mol é de plaux. No entanto, se depararam com a falta de copos pra fazer a mistura. Daí um dos caras se prontificou pra entrar no bar e tentar resolver o problema. Porém, ah, porém, o bom samaritano tinha certa peculiaridade. Ele não tinha as mãos. Puxa. Mas se virou muito bem e voltou do interior do bar, trazendo copos plásticos pra cada um dos seus amigos. A questão é que eles encaixados no cotoco, eles esticavam o punho e cada um sacando o seu copo como se fosse um dispenser. Claro, fica bem certinho, tu vai puxando assim, ah, não tem fim. Sim, tu vai metendo sua mão e vai que nem máquina de Coca-Cola. Quando chegou no último copo, a menina olhou pro copo encaixadinho no punho, olhou pro rapaz, olhou pro copo novamente e falou, eu acho que eu vou tomar no bico. Porque tava no cotoco, assim, tava encaixado. Não viu o que aconteceu depois, mas vodka barriga mol no bico não deve ter sido muito agradável. Só melhor que batida de amendoim, grande abraço, é um cara de Caxias do Sul que não fala qual é o nome dele. A batida de amendoim foi uma das piores experiências da minha vida, há uns 10 anos atrás, e do Alcemar há um ano e meio. Há um ano e pouco, não menos acho, um ano. Eu tenho essa guardada pra mim. A gente fez um... Como é que era o razão do programa? Era o 51? Não, era... Não me lembro. Não, acho que não era. Mas era um... A gente tava fazendo o quê? Joguete? Não era? Era uma live do programa que a gente fazia temática pra dar uns... Tem uma desculpa, pra ter um motivo pra fazer a live e a gente metia uma história. E aí a saída aí era de trago, a gente fez um jogo e tinha que tomar tequila. Tinha que tomar shot. Ou era cerveja, ou era whisky, sei lá o que era. Era tequila, mas depois apareceu, eu acho, o licor... Não, essa era só tomar o pior bebida do mundo, que era o licor de amendoim. Que era muito ruim. Nossa, é um horror. Era muito ruim. E tu passou mal três dias depois, né? Passei, fiquei três dias mal. Não, tem porre que o cara... Eu tive um porre uma vez de cerveja, com Pianges e Maurício Amaral, que o meu segundo dia pós-porre foi pior. Que foi a ascensão das cervejas artesanais em Porto Alegre. Não, e detalhe, eu não lembro de nada. Eu lembro do Maurício abrindo uma coisa com uma espada e mais nada. E mais nada. Se beberam, é um gás e total. E era num bar aqui de Porto Alegre, que não é um bar exatamente. É um bar, mas não é. Tem que bater na porta. O cara libera ou não. O cara tem que ir com a tua cara. Tem uma senha. Chegando aí, galera do Betinho. Isso aí, isso aí. Nunca teve senha, mas... Eu fui lá uma vez com o Beto Xavier. Aí eu acabei de encontrar o Beto Xavier comprando carne no mercado. Tava ali o Beto. Contei ele comprando vinho. O Beto tinha uma época rapé no estúdio. O Beto é um cara da tradição brasileira. Sabe o que é rapé? É aquele troço, aquele pó que tu cheira, que é meio canela, que ele limpa. Ele é usado pra limpar o teu... Eu não sabia disso. O septo. É um pó legalizado. A tua sopra, como é que é? Não, tu cheira. Só cheira. Tu bota ele assim e dá uma só. E ele limpa tudo aqui. Limpa tudo. Limpa o canal. Claro, bom pro cara que tá com sinusite. Isso aqui é um troço antigo. É antiquíssimo. Vende em umas latinhas. Fora, dá algum efeito? Nada, zero. Zero, zero. Completamente. Só canela. É um troço, uma cânfora. Ah, entendi. Um troço que queima pra limpar o troço. Poucas coisas tem o melhor cheiro que Vip Vaporub. Que não se fala assim, né? Vapor Rub. É, Vapor Rub. Pra ser o Vaporub. Que é pra esfregar no peito. É o Vaporub. Vip Vaporub. Eu não usei isso aí. Pra descongestionar. A minha mãe tinha um negócio que ela fazia com a gente quando a gente tinha febre, que ela botava uns algodão embebido de álcool embaixo do sovaco e atrás do joelho. Muito bom. E funciona, né? Não, não sei se funciona. Ela fazia quando a gente era pequeno. Gela, né? Gela. A tese é que aquilo ali vai absorver o calor da tua pele. Como se a febre fosse se dissipar dessa forma. Isso aí é que um cachorro gordo também faz. Bulldog, quando ele tá em superaquecimento. Entregue. Tu pega uma toalha com álcool e bota em cima dele. E liga o ventilador na frente dele. O álcool faz baixar a temperatura corporal. É o que acontece com sal pra gelar mais rápido a cerveja numa caixa de isoporto. Sal e álcool e gelo. Estoura as garrafas do fundo. Sério? O ponto de fusão baixa de zero do gelo, que o gelo vai só a zero, né? Baixa de zero pra menos sete, menos oito. Com álcool e com sal. Ele demora mais tempo pra descongelar. E aí, dependendo da temperatura, ele estoura a cerveja. Ele rapidamente gela. Baixa a temperatura de fusão. O problema é que cada latinha que tu abrir... É fusão, tem um gosto de sal. Fusão. Fusão, ebolição. Eu acho que não é fusão. Eu acho que é. Não interessa. Fusão é gelo. O que interessa é a cerveja gelada. Vai ser o qual? É, interessa. Fusão, feitiço do piso. Teve bastante isso aí, né, Oscar Mário? Não, isso aí é um filme que nós estamos lançando em breve. Claro, do Bill Murray.